Oi Samuel, a gente está aqui em São Leopoldo, na Avenida Mauá, bem pertinho do centro de São Leopoldo. Eu queria te fazer uma pergunta, qual é o tamanho do sonho da gente? Dá para ter uma ideia? Os sonhos vão mudando com a passagem da idade, mas olha só essas duas guriazinhas. Está ali a Alexia, de roxo, e a Larissa, de azul. Elas estão arrecadando dinheiro, Samuel, para participar de mais uma competição de balé e jazz. E elas fazem isso há bastante tempo e o pessoal está contribuindo. As duas menininhas aqui são muito talentosas, o senhor contribuiu aí. Sim, sim. O que te levou a contribuir? Ah, acho que foi semana passada, elas estavam aqui, eu também contribuí. Não, tem, foi legal, acho bonito. Legal, né? Legal, é legal. O seu nome como é? É Luiz. Luiz. E olha só, elas foram longe. Eu queria gravar com elas, mas elas foram longe. Inclusive, agora, vamos chamar aqui a mãe delas enquanto elas voltam para cá. Estava falando de sonho, né, gente? O sonho delas é ser balarina nesse momento, né? E elas estão correndo atrás disso. Isso, elas estão correndo atrás para arrecadar dinheiro para o festival de final de ano e para os campeonatos, porque é muito gasto, né? Então, a gente faz sinaleiro, pedágio solidário com elas para ajudar a realizar esse sonho. E legal que o pessoal está contribuindo mesmo, né? Contribuem, contribui todo mundo. Nem que seja com cinco, dez, vinte centavos, né? Dez reais. Qualquer dinheiro é bem-vindo, né? Aí, quando fecha o semáforo, elas correm ali. Vamos mostrar ali, Papa. Elas correm ali e fazem uma pequena apresentação. O que dá tempo, né, gente? O que dá tempo, elas fazem ali. E vão atrás do dinheirinho delas. Alexa, vem cá, por favor. Enquanto a Larissa foi lá pedir o dinheiro, está conseguindo arrecadar dinheiro para participar da competição? Estou. Estou bastante. Esse é o teu sonho, nesse momento, ou é o teu sonho ser bailarina? É. Desde muito pequena foi o meu sonho. Desde muito pequena. Você é muito grande agora. Eu comecei a dançar balé com dois anos. Então, faz bastante tempo que estou realizando o meu sonho. Está bem. E está toda vestida aqui. Você usou essa roupa em uma competição já? Já. Em Capão da Canoa e outros. Ah, em Capão da Canoa, tu saiu com um troféu lá, não? Saí. Saí em primeiro lugar e coreografia destaque. Primeiro lugar e coreografia destaque. Que competição que era? Era sul-americano? O que que era? Era sul-americano. Nossa, mas você estava competindo com outras atletinhas, também de outros países, também? Sim, e até que eu dansei com uma menina de 15 anos e ganhei dela. De 15 anos? Bem mais velha que tu? Sim. Cadê a Larissa, hein? A Larissa também é super desinibida. Vem cá, Larissa. Ela estava super preocupada antes aqui, pensando como é que ela tem que responder, como é que ela tem que fazer. Tu é uma artista já também, né? Sim. Sim. E aí quando fecha o sinal, vocês correm ali e fazem uma pequena apresentação. Sim, a gente dá uma estrelinha ou alguma coisa que a gente sabe fazer. Que tira de letra isso, né? Já sabe fazer há muito tempo, né? É. Foi mais ou menos no começo desse ano, esse ano que a gente começou a fazer. Pelo menos juntas. Qual o tamanho do teu sonho de participar dessa competição e seguir nessa vida de dançarina, de bailarina? É muito grande. Eu quero ser uma professora de bailarina, eu quero viajar, ser juíza, de festivais grandes. É, bem grande, né? É bem grande. Teu sonho tem só 11 anos. Sim. Já sabe o que tu quer pro resto da vida. Sim. E o pessoal tá ajudando mesmo? Eu vi que teve uma mulher ali que deu 10 reais. Sim, as pessoas ajudam bastante, elas são bem simpáticas. Vamos fazer o seguinte, ó. Quero chamar a entrevista que a gente fez com aquela mulher que deu 10 reais. E ela participou porque as filhas também dançavam e eram ginastas. Vamos conferir a entrevista dela. Qualquer quanto te ajuda. Muito obrigada. Olha, 10 reais é bastante pra elas, né? Sim. Quer dizer, acho que não, né? Acho que elas vão precisar de mais, né? Mas se cada um desce 10 reais, elas... Me ajuda bastante. E o nome como é que é? Carolina. O que te levou a ajudar elas ali? As minhas filhas já fizeram ginástica também, elas sempre estavam à procura também. Obrigado, viu? Parabéns por ter ajudado aí. Chegaram que horas? Vamos ficar até que horas aqui? A gente chegou uma... A gente chegou 8 horas e a gente vai ficar até umas 3, 2 e meia. Assim, a gente vai almoçar aqui. Isso porque vocês querem mesmo participar? Sim. É porque vai ser um festival muito grande, um festival que vai ser bem, vai ter muita gente, a gente quer ir muito bem, né? E a gente vai participar muito desse festival. Tá bem. Cadê a Alexia? Vai do lado ali. Quando fechar o semáforo vai ter mais uma apresentação. Tá combinado, né? Vai. Vai ter. Ó, fechou o sinal. Fechou, né? Ó, ele tá fechadinho. Elas vão lá fazer o sinal. E... Vem cá, mãe. Por favor, cada vestimento ali, cada vestido é mais ou menos 600 reais, né? Isso. Pra alguém desenhar, entregar pra vocês, costureira, tecido e tudo. Isso, é. Na base de 600 reais, cada figurino. Que nem agora o figurino, por o final de ano delas, vai sair 600 reais cada roupa. Deixa eu ver ali. Ó. Qualquer conta ajuda. Tranquilo? Ó, ele tá pegando a carteira. Quer dizer que ele vai ajudar, né, Alex? Vamos colaborar com essa turma aí. O que o senhor vai ajudar elas aí? Ah, porque é o seguinte, ah, estão começando, a arte é importante, né? E se dispõe a fazer alguma coisa pra... O que eu não ajudo é só quem pede por nada. Tem que fazer alguma coisa, tá demonstrando a arte, né? Acho que é bacana. Igual a arte, então, também, né? Ah, tá bem. Obrigado. O nome do senhor? Fernando. Obrigado, senhor Fernando, por participar, viu? Ó, abriu o sinal. Olha aí, hein? Ganharam uma boa grana aqui já. É, ganhamos. Vai dar pra participar, será? Acho que dá. É? Sim. Tá, agora vamos ver quem quiser, quem tá assistindo aí, quiser ajudá-las. A gente vai dar um número de contato. Mães, qual que é o número de contato pra quem viu elas, se emocionou com elas, com o sonho delas e quer participar também de alguma forma? O telefone é 51984-679341. Qualquer tipo de ajuda. Qualquer tipo de ajuda. Pode entrar em contato, tô ligando ou pelo WhatsApp e daí eu passo o Pix daí direitinho daí. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar essa entrada com vocês fazendo algum número, pode ser? Algum tipo de movimento, de coreografia, não sei os nomes, desculpa, gente. Olha, elas tão combinando alguma coisa, mas tem que ser rapidinho, Guilherme. Vocês se emocionam também quando olham elas assim, tão desinimidas, independentes? Sim, e cada espetáculo é... a gente se realiza junto, né? Chora, torce, aplaude por elas, né? Temos aí pra apoiar elas nesse sonho. Apoiar, né mãe? É, não. É super importante, né? A gente tem que estar sempre correndo atrás de tudo, né? E estar sempre junto com elas, não adianta, a gente tem que seguir o sonho junto com elas, né? Não adianta, é isso. Que elas possam seguir, Samuel, o sonho delas, como a Larissa falou ali, a Léxia também. Que elas possam participar da competição e a gente vai estar acompanhando elas também a partir de agora.